Olá, tudo bem? Hoje estou aqui com o Eric, o nosso gerente de eventos do Recanto dos Sonhos e nós vamos fazer um tour técnico hoje, né? A nossa cozinha nova, hein? Nova, hein? Vocês não perdem por esse horário. Vamos lá? Agora nós vamos começar a nossa imersão da nossa nova cozinha. Isso aí. São 180 metros quadrados e aqui é o início de tudo, onde começa a entrada dos nossos colaboradores, a nossa equipe, né? E eles entram através dessa porta. Vamos lá, Vã? Vamos lá. E nesse primeiro estágio tem a parte de higienização. A gente vai colocar uma toquinha aqui para respeitar as normas e também lavar as mãos. Bem, adentrando na cozinha a gente já encontra a nossa chefe Fernanda Silva. Tudo bem? Tudo bem, Fê? Tudo bem. Estou aqui mostrando um pouquinho, hein? Posso falar aqui da câmara fria? Claro, fica à vontade. Ok. Então a gente tem uma câmara fria e de congelados. Ela é bipartida e através aqui dela a gente consegue observar que ela tem um primeiro estágio de câmara fria e depois a parte de congelados através de outra porta que segmenta aí esse setor. Também conseguimos observar aqui todos os termômetros. Então aqui são as temperaturas atingidas. Por exemplo, ela está agora a menos 11 a de congelados e a outra a 5. Isso porque a gente entrou, então ele perde um pouco e depois retoma a eficiência total. Então, aqui a gente vai encontrar o primeiro setor da cozinha, que é a área de lavagem. Legal. Vamos dar uma olhada? Vamos lá. Aqui nessa parte é onde faz a lavagem de panelas, as louças, todos os utensílios e tem um equipamento muito interessante aqui que a Fernanda pode explicar mais pra gente. Isso, isso aqui é a nossa máquina de lavar louça, né? Aqui fazemos as lavagens dos pratos, talheres e o bom é que a louça já sai daqui esterilizada a 58 graus. Então essa parte de esterilização de corpos, anticorpos, ela já resolve tudo nesse processo. Entendi, bacana. Falando do segundo setor, temos aqui uma cozinha de produção. Isso. E aqui eu vejo bastantes equipamentos. Fernanda, o que você pode falar um pouquinho pra gente? Verdade, além de bastante produção, como vocês podem ver, temos esses equipamentos que no dia a dia ajudam muito a gente. Aqui a gente tem o nosso forno combinado, que, gente, ao mesmo tempo que a gente assa um bolo, a gente pode assar um pernil e os dois, um interfere o sabor do outro. Isso é incrível e assim, é muito útil. É muito útil pra gente, né? Ganhar tempo, qualidade no alimento, né? Aí aqui nós temos a nossa cozinheira, né? Aqui é o fogão principal onde a gente faz a cocção do dia. E aqui também a gente tem uma parrilha, né? Que nada mais é que uma churrasqueira, onde fazemos os grelhados. Parrilhado em carne. Exatamente. Podemos fazer um cupim marinado aqui, fica muito bom. E temos o broiler, onde a gente pode finalizar essa carne também. E aqui nós temos uma geladeira específica pra carnes, né? O armazenamento das carnes. E aqui, na frente, a gente tem uma outra geladeira. Vocês podem ver que são vários compartimentos, né? Ah, legal! Várias portinhas, onde a gente armazena aqui as hortaliças. E hortifruti, né? E hortifruti também, isso. E a parte também de in natura. Isso, também. De produção. Que é a parte de in natura, depois a gente vem pra cá, onde é feita a higienização das hortaliças, né? Aqui nós estamos com a nossa colaboradora Cláudia aqui, que já tá fazendo a higienização das nossas hortaliças. E esse setor aqui é só de higienização de alimentos, né? Só. Não pode usar, aí é a questão da regra, né? Não pode usar mais pra nada. Pra lavagem de louças, nada. Uma também, que aqui a gente tem um filtro, né? Aqui a água é toda filtrada. Entendi. Ah, os alimentos são lavados com água filtrada. Com água filtrada. Pessoal, aqui chega, eu acho, que uma parte mais... Quente. Exatamente. Esotérica, né? A gente tá aqui na Cozinha Show, né, Fernanda? Cozinha Show. Fica um pouco desse conceito pra gente. A gente ainda é assim, Fê. Cozinha Show, nada mais que isso, né? Os nossos colaboradores, os chefes aqui, eu e o Glauco, a gente dá um show de cozinha, né? De preparo, de cheiros, de texturas, né? E aí no visual também. Visual também, com certeza. Eu vejo aqui que a gente tem uma ilha, né? Uma ilha que aí já é equipada com fogão de seis bocas, mais uma pitadeira e um chai brolin. Isso. Como eu falei lá, nós temos uma parrilha onde a gente faz um pré-preparo da cocção da carne e aqui a gente vai selar ela, vai finalizar a carne. Não só a carne, como vegetais, uma abóbora, uma abobrinha, né? Isso mantém a suculência, né? Mantém a suculência. Faz uma textura diferente. Faz toda a diferença no preparo desses alimentos. E fica assim um... Ele fica marcadinho, né? Marcadinho. Aí é a questão do visual, né, Vê? É o visual. Eu gosto bastante até desse conceito da parrilha, porque ela consegue agregar um valor interessante na parte de cocção de selagem. Antigamente fazia muito na chapa, tudo e aí se estudou que a suculência, ela vem através do descanso da carne, como ela é tratada. E aqui a gente pode fazer isso. Isso aí ela é a gás, né, Fê? É a gás. É interessante. E aqui a gente tem uma fritadeira, né? Que é utilizada no preparo dos salgados, fritos, né? Das encradinhas. Dos dentes. Exato. Sim, entendi. Aqui atrás tem um processo aí muito interessante, né? Tem esse forno aqui onde a gente faz finalização de mini pizzas, as quiches são assadas aqui. Aqui também nós temos nossos pastur, que aqui é onde mantém o alimento quente, né? Na temperatura de 86 graus. Então aí é algo que acomoda o alimento até vir toda essa parte de empratamento. Exato. Muitas vezes, né? Então a gente tem dois tipos de pasturou aqui. Isso. Tem esse aqui que é só de entrada, né? Sim. Que a gente armazena e tem esse daqui que é de passagem, né? Que a gente pode tanto colocar desse lado e retirar do outro lado. Que facilita o processo na hora do trabalho, né? Então é o mesmo equipamento com duas funções. Com duas funções. Que se pode se dizer. É. Tá legal. E aqui a gente vê as bancadas. Tá até o pessoal ali. É. Aqui tá o pessoal da confeitaria. Eles estão preparando uns docinhos aqui pra um evento. Inclusive a nossa confeitaria própria, né? Isso. A nossa confeitaria toda própria. Aqui nós produzimos os nossos bolos, né? Todo feito aqui dentro dessa cozinha, né? O Ninho é carro-chefe, né? O Ninho é carro-chefe, né? Eu digo que ele acaba sendo elevado aí no cardápio. E essa parte de bancadas, ela é toda em mármore. Toda em mármore, que é pra preparo tanto da parte dos docinhos, dos bolos, né? Pra facilitar o nosso trabalho, a manipulação, a higienização também, que é importante, né? Aí aqui nós temos as colaboradoras já preparando uns docinhos pra gente. E como aqui nós temos a nossa confeitaria própria, a gente também precisa de uma geladeira própria só pra doces, os bolos, as nossas bases, os recheios, que é essa geladeira aqui. Pelo armazenamento, né? Isso. E aqui tem uma outra geladeira também, que é uma geladeira só pra laticínios. Ah, nossos queijos, nossas pastas, nossas berrines, terrines, também. Entendi. É tudo separado, né, Fê? Tudo separado. Tudo separado. É uma geladeira pra cada ingrediente. Pra cada ingrediente, pra cada praça, né? Entendi, Fê. E esse equipamento aqui? E esse aqui? Esse aqui é o nosso banho-maria. Pra que que ele serve? Nosso banho-maria, ele vai manter o nosso alimento quente, né? Na temperatura ideal, pra gente servir o nosso ponto, o nosso buffet. Então, a gente auxilia na questão do manuseio e nos prepara. Isso. Isso aí é pra maximizar a produção, no caso, né? Isso, verdade. Porque você já fez a produção e aí você consegue conservar. Até mesmo pra empratado, né, Fê? Se a gente pensar aqui nessa bancada, a gente consegue soltar 100, 200, 300 pratos através de equipamentos que possibilitam a gente... Super produção. Super produção. E aqui fica bem prático que a gente tira o alimento direto aqui do nosso banho-maria pro empratado. Então, assim, vai manter a textura, o sabor e a temperatura do alimento, que é o mais importante, né? Gente, bacana. E Fê, falando aqui dessa coifa, a coifa cultuante que eu observo, né? Que enorme essa coifa, né? Enorme, né? E assim, vocês podem perceber que ela pega toda a nossa ilha gastronômica, né? O fogão, o broiler, a fritadeira. Entendi. Falando da parte aqui de toda a cozinha, ela tem um pé direito enorme, né? E acho que a coifa entra aí também na parte de climatização, porque ela tira todos os odores, as gorduras. Mas além disso, a gente tem também o ar-condicionado, né? Tem, também. São poucas coisinhas que... Não pode ficar sem um ar-condicionado, né? Por conta da temperatura, alta temperatura, as manipulações dos nossos canapés. Então, assim, tudo que sai aqui, a gente controla muito bem a temperatura, né? A gente pensou em cada detalhe, né? Pra fazer a elaboração dessa cozinha, né? Nos mínimos detalhes. Mas acho que o grande diferencial da nossa cozinha é a questão... Da visualização, né? Da visualização, né? Você vê, daqui, olha essa vista. Olha a nossa vista, né? Agora você imagina o cliente de lá olhando pra cá, né? Sim. É uma visão... Uma troca bem interessante, né? E é assim, onde eles podem ver toda a manipulação, qualidade, a higiene da cozinha, que é importante, né? Muito convidado chega até a porta e diz, ah, eu posso olhar a sua cozinha? Fica à vontade, né? Então, assim, todo o preparo, toda a manipulação é muito bem feita, pensando não só na qualidade, mas no visual dos nossos clientes, né? Sim, é uma atrativa parte para os nossos clientes, né? Porque realmente é um show. É um show. É uma apresentação, é lindo de se ver vocês trabalhando com tanto amor aqui dentro, né? E com tanto primor. Verdade. E para você conferir os benefícios de ter uma cozinha show no seu evento, a nossa preocupação com a segurança dos alimentos, a experiência do cliente e outras informações da nossa cozinha, acompanhe os próximos vídeos.